Então você é o Olho Escarlate? Isso mesmo. Que bom que você veio. Aceitou o meu desafio. Você vai enfrentar o Legend Spryzen. Hã? Você disse Spryzen? Lançamento Ascendente! O BC Sol foi campeão mundial. Free não sabe o que fazer. E Lui desafia o Olho Escarlate. Travando uma épica batalha. Mas antes se inscreva aqui no canal e deixe o seu like. Eu te avisei. Era pra você ter ido pra arena Free. Tá considerando sair do Raging Bulls agora? Talvez. Eu ainda não terminei com você, pode acreditar. Do nada vemos um avião voando. Onde também do nada é cortado pra esse bolo. Que a Angie fala que é um bolo pra comemorar o título mundial. Onde Valdi fala que é o doce sabor da vitória. Porém a Sasha para os esfomeados. E fala que o primeiro pedaço vai pra pessoa que mais merece. Acho que você não tá falando de mim. A fatia de honra tem que ser da... Cris! Tem certeza? Acho que ninguém discorda, né? Não! Isso dá bolo pra ela! Vocês são demais! Essa molecada é chique 10! Kuzá, Valdi, Hantaru, Rickson, Silas e todos vocês que não estavam na partida, mas apoiaram do lado de fora. Finalmente nós construímos o clube que eu sempre sonhei. Eu nem sei como agradecer. Com todo o esforço de vocês, realizamos um feito incrível. Eu não poderia estar mais orgulhosa de vocês. Tá bom! É hora de fazer as honras. É isso que eu chamo de bolo da vitória! Vem, depois eu não entendi nada! Mas do nada, o Aki aparece falando que ele tá na área. Chefão fala que já faz um tempo. E Valdi fala que ele chegou bem na hora de comemorar. Chefão pergunta se ele trouxe presentes. O Divaldi fala que adora presentes. Mas o Aki fala que não é o aniversário deles. Então por que você tá aqui? Eu sou o único que presta atenção em notícias aqui? Não! Agora todo mundo tá falando sobre esse vídeo. Ah, eu fui! Aí! Presta atenção, olho escarlate. Essa mensagem é pra você. É! Você tá detonando os melhores Bladers do mundo. Então vem me pegar! Eu vou te colocar no seu lugar! Ha, 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 ha! Que tenso! Isso daí é verdade? Com certeza! Aquela ameaça mascarada tá por aí caçando o topo da cadeia alimentar! Eu queria ter pensado nisso! É o meu tipo de ação! Eu mandei meu pessoal dar uma fuçada por aí! A gente descobriu que ele já venceu o Gassen e o Zender! Ah, sério? Até parece! Só pode ser brincadeira! Você tem certeza disso? Claro que tenho! Só tenho um jeito de interpretar isso! O olho escarlate tá numa jornada pra provar que é melhor que todo mundo! E o Shurosagi partiu pro ataque! Tá desafiando ele pra mostrar quem é que manda! Ele quer o olho escarlate! Nas minhas mãos o Legends Pryzen fica mais forte a cada dia! Apenas os fortes podem ficar aqui! Essa é a nossa única regra! Tenho que admitir que ele tem coragem! Mas deve valer a pena! Já chega! Eu vou me vingar pelo Zender! Nós não temos tempo a perder! O Zá pergunta onde eles vão exatamente! E Chefão fala pro Valt dar uma acalmada pois eles nem sabem onde encontrar o cara! Deixando o Valt com cara de bobão! Mas o Akia pergunta se eles estão se esquecendo do gênio que tá ali! O que faz o Valt ficar feliz da vida com isso! A verdade é que eu não sei onde tá o olho escarlate! Mas localizar o Lui não é problema! Bem pensado! Temos que torcer pra que ele também tenha visto o desafio! O olho escarlate vai cair direitinho! Ele vai morder a isca! É, boa! Isso foi genial! Que bom que concorda! A verdade é que eu quero outra chance de encarar ele de novo! Então somos dois! Então você é o olho escarlate! Isso mesmo! Que bom que você veio! Aceitou o meu desafio! Conheça o meu Bey, Nightmare Luinor! Ele gira no sentido anti-horário! Mas vamos ver o que mais ele pode fazer! Você vai enfrentar o Legend Spryzen! Hã? Você disse Spryzen? Hoje chegou o dia de você comprar Beyblades de alta qualidade da marca Flame Que são Bays réplicas dos originais E nos comentários fixados estou deixando links de Beyblade X da Flame A Arena de Beyblade X da Flame E links de Beyblades Burst da primeira a última temporada Tem basicamente todos os Beyblades ali E ainda vou deixar um cupom Que você comprando um valor acima de 40 reais Você ganha 10 reais de desconto Mas só vale até o final desse mês Mano não perca tempo E garanta o seu Beyblade! Mas então geral chega na hora que a brincadeira vai começar Onde conseguem ver de longe Que os dois já estão frente a frente na arena Valt fala que parece que eles já vão começar E Kuzá fala pra eles irem rápidos Porém Raul fala que se descerem agora Vão perder o começo da batalha Silas pergunta o que eles devem fazer então E Raul fala que eles tem que assistir dali mesmo Admito que eu estava esperando por essa partida Não vai amarelar É a nossa vez Luinor Eu não vou Spryzen Tá perdendo seu tempo Lançamento ascendente Isso é o melhor que pode fazer? Que decepção Viram isso? Ele é tão forte Acho que nunca mais vai se esquecer dessa batalha Já imaginou você ganhar dinheiro Apenas postando trechos de anime Aqui no Youtube ou no TikTok Tendo o mínimo de trabalho possível Porém ganhando muito dinheiro E é exatamente isso que te ensino no ebook Monetizando Animes Lá além de aprender isso que te falei Você também aprenderá como editar um episódio de anime Pra postar em seu canal E ser aprovado quando bater as metas de monetização Não perca tempo Pois ainda está em valor de estreia Muito barato Mas pode subir Mas mano Se você quer ver a continuação desse episódio Basta se inscrever aqui no canal Pois no próximo vídeo Eu trago a continuação pra vocês E mano Caso queira ganhar um salve no próximo vídeo Basta comentar a palavra Lui Simples assim Três de vocês que comentarem a palavra Lui Vão ganhar um salve no próximo vídeo Então não perde tempo Comente Lui E boa sorte Caso queira assistir ao vídeo Onde eu te mostro o episódio Em que o olho escarlate humilha o Zender E Lui reaparece Pra assistir É só apertar no card Que está aparecendo Agora Assim você será redirecionado pro vídeo Ou você pode assistir ao vídeo Onde eu te mostro uma lista De Beyblades originais Que você consegue comprar Tendo 100 reais Pra assistir Basta apertar no card Que está aparecendo Agora Assim você será redirecionado pro vídeo Mas dito isso Até a próxima Tchau Tchau